Welcome to Nooby-Dub TV, a Cape Verdean production. Para falar de mudanças climáticas, de uma maneira geral, vou pensar nisso o clima tem a mudar, não tem estações, é diferente, tem dias mais quentes, dias mais frios, tem chuva, tem vento, tudo isso a fazer parte do clima, mas tem que as mudanças normais que te acontecer e que te vai mudar com estações do ano, de ano para ano, não tem flutuações que tem que mudar. A hora que a gente falar de mudanças climáticas, não te está a falar de uma coisa mais drástica, mudanças que prolongam, mudanças que têm um impacto grande na ambiente, que têm um impacto grande nas pessoas e que não é natural, que é muito mais vezes, na maior dos casos, provocada para a atividade humana. coisas que é na natureza que te fazer sozinha, mas nós homens, humanidade, para a atividade que não está a fazer, que te leva a mudanças que te fazem aquele impacto na natureza. Que é lá que é mudanças de clima. A hora que vou ter mudanças exageradas, onde vou ter dias que verão-te a ser mais quente, inverno-te a ser mais frio, ou primavera-te a chegar mais cedo. Sim, mas tem que estar a acontecer. Sim, mas tem que estar a acontecer. A moda, mas tem que estar a acontecer há muitos anos. Que é lá não é natural, que é lá coisas que a humanidade e a atividade humana é que te provoca. Ok, so, a magic idea for climate change for most people, is you think of it as a heat trapping blanket around the earth, which makes the earth get warmer. And so many things occur because that's happening. With my organization, we care really more about the flooding and the intense rain storms that occur on the east coast because of that. That's a big issue all along the east coast and especially on the Winoasquatucket River where we get very frequent flooding. I do most of my work in an urban center. And it is more in urban centers and here's why. In urban centers, there are less places for the water to go except into the waterways. So every time you have a roof or a sidewalk or a street or blacktop, the water just runs right off of it and oftentimes it'll just go straight into the nearest water body. Now, if we're talking about like a forest in Vermont, most of that water either sinks into the ground or it's sucked up by all the trees and re-evaporated. It's like a whole different cycle when there's not a lot of blacktop. So to us, climate change becomes real because of the rapidity of that weather that we would think would be very unusual. We all remember if you're a longtime Rhode Islander or even a new time Rhode Islander, we have reference points, the blizzard of 78, the flood of the hurricane of 38, 55. To us, it's now 2005, 2010, 2012. So climate change, the climate has changed. It's not changing, it has changed and it is affecting us. So as everything warms up on the earth, first of all, everybody knows about polar ice caps melting, right? So that means there's more water in the ocean and that leads to sea level rise. So everybody that lives on the coast already is experiencing some of that damage from sea level rise. I wish I had my little chart here with me to show how many more storms we're getting and how much more intense they're getting. But there's significant difference from 30 years ago to today. And they've even changed like what they call the 100 year and the 500 year storm. And the FEMA, which is the Federal Emergency Management Agency, has redrawn flooding lines all over the country because of that. So, it's a global problem. Exactly. It's not going to say that it's like that. It's specifically in the United States, it's specifically in Rhode Island. It's a global problem that has to do with some of the things I'm going to say. All day, if I'm thinking, when people drive a car, when it's the heat that I'm going to open, it's the air-conditioned. If it's the cold that I'm going to open, aquecimento of the home, casa, fábricas, tudo isso é a utilização desse tipo de energias, que é aquelas energias que tentam modificar o ambiente e o clima global. Rhode Island, não te preocupa mais especificamente, porque se vou pensar nisso, nós temos um estado que é costeiro, ele é um estado que tem uma linha grande, nós temos um estado de Rhode Island, que é o estado de oceano, portanto, aquilo que te acontecer no oceano, aquilo que te acontecer com chuvas, tem um impacto ainda mais grande na Rhode Island. Economia, turismo, tudo isso é coisas que as mudanças climáticas, ele te afeta. A maneira que vou te responder que economia, a maneira que ele te afeta o desenvolvimento turístico de um país, isso vou pensar, é moda na Cabo Verde, pensar em nós na Cabo Verde, nós é das ilhas, pequenininho, ora que todas as mudanças climáticas, isto aconteceu na Cabo Verde também, não te senti aquele mesmo efeito. Na Cabo Verde, nem assim, isto a dizer que estou a deixar o frio. Gente que até preparou-te para aquele frio na Cabo Verde, porque eu tenho costume, porque nunca foi parte de nossa vivência, de nossa experiência, de ter aquele frio. Brasil, esses sinais de como não é coisa que está mudando e porque é que é uma questão que é importante pessoas prestar atenção. Ele te afeta a níveis individual, um por um, até níveis globais, em termos de economias globais, em termos de economias estatais e desenvolvimento comunitário e desenvolvimento de um estado. Então, se todos os lembram de 2010, se você tem sido aqui desde 2010, você lembra que nós tínhamos três dias em Março, ou talvez seja um mês, onde nós tínhamos um incrível quantidade de rain, e eles foram muito grandes, que aconteceu muito bem, eu não me lembro de total de minhas, eu acho que era 9 a 11 de minhas de rain naquela hora de tempo, e eu estava hangando em Wino-Squatch-Hucket-At-That-Point-And-A-Round-The-River-We-Have-A-Couple-Of-Parks-We-Have-Like-Merino-Park-And-Rivers-Side-Park-And-Din-I-Din-I-Din-Park-And-Those-Are-All-Right-Next-To-The-River- E-Every-Single-One-Of-Those-Parks-Was-A-Total-Flood-Site-And-Valley Street, which is a central area in Olneyville, was flooded so deeply that I remember trying to go out there wearing hip waders, so up to my hips, but it was too deep, I couldn't go in, like I wanted, you know, there were cars covered with water, a bridge washed out on Atwells Avenue, it took like three years to rebuild that bridge, but that's just like the beginning, that's just like the first time that we've seen something that big in a while, that's going to be the normal occurrence. Pessoal, não tinha como é só pensar nessas questões de mudanças climáticas ou alterações climáticas desde há muito tempo, moda muita gente fazer, mas na 2005 não tinha fazido um relatório onde é que não fazia uma avaliação de o que é que estava de acontecer na Rhode Island. Não espia qual é que estava, qual é que era o nível de mar, qual é que o mar estava a subir, por exemplo, porque ele é um das coisas que a gente ditou há que é efeitos de clima. de mudança climática. Não espia, não fazia dados sobre quantidades de chuva, precipitação na Rhode Island, qual é que era o número médio, padrão médio de temperatura na Rhode Island. Então, aquele relatório que não tinha fazido, avaliar todos os dados geográficos, climáticos, dentro de saúde. Qual é que é o impacto em termos de saúde mental, qual é que é o impacto em termos de saúde de doenças crónicas. E não resolver investir, desenvolver um plano para responder, não só from a perspectiva de saúde pública, em termos de qual é que é o tipo de informação que pessoas devem ter, qual é que é o tipo de preparação que pessoas têm que ter, mas também em termos de saúde comunitária e do que é que está a acontecer a nível de comunidade. Porque eu tenho uma preparação individual, mas eu tenho também uma preparação e uma prevenção a nível comunitário que tem que ser efetuada e que tem que ser prestado atenção. São todos já que não têm que, de modo, qualquer outro residente desse estado prestar atenção. Prestar atenção e preparar para responder a qualquer emergência. Porque, na maioria das vezes, muito que as coisas que te aconteceram, pessoas que estão a pensar nisso, que estão a pensar aquilo que estão a afetar, e as que estão a estar preparados. Por exemplo, se não pensar na hora que tive aquela inundação até um ano atrás, dois, três anos atrás, que tinha acontecido ali na Rhode Island, ele é um efeito das alterações climáticas. Exato. Onde é que pessoas, locais de comércio, de business de pessoas, acho que está a preparar, acho que tinha um plano, mas eu tenho várias coisas. E quando isso de repente, o que sabe, o que está combatendo. Eu tenho que fazer preparativos em termos, por exemplo, de coisas seguras. Tenho certeza, claro, que pode fazer aquele seguro de boa casa, que pode incluir este tipo de coisa ali, sim. Mas, importante onde todos há, és uma comunidade, onde és um cabo-verdiano, que vou-te pensar na nossa cultura, que és coisa que não te valorizá. Um de que és prioridades que não tem no Departamento de Saúde, és a te relacionar com preparação e resposta a mudanças climáticas. É uma coisa que não te considera extremamente importante, é a capacidade de uma comunidade de resiliência, de conseguir recuperar, depois responder a um desses desastres, mas não só responder e resistir àquela mudança, mas fazê-lo de uma forma bem mais forte ainda. Eu realmente acredito que, fora da nossa porta, aqui, no fundo do Blackstone, estamos no topo da Narragansett Bay. Então, a Narragansett Bay tem que puxar isso em sua empresa. E nós estamos estudando isso. Hace uma�ن, durante a crimes de 38 década, nós construímos o 5º, construímos o 5º, construímos a 1º, construímos um sistema de Sefriest Hill dam em Massachusetts, e até a cima de Providence para ir ao smallesto, protegido com a 시간 de ter. Temos totalmente contrived e retribuímos a 80% de 1º, de 1º, de 1º de 1º, de 1º, de 1º, de 1º, mas muito mais rápido. Mas nós estamos ainda no E esse é o meu simples ponto de vista. Vamos ter essa superstorm que Narragansett Bay vai puxar o caminho, que tem que fazer, e tem feito muitas vezes, vai puxar o caminho e nós vamos ver Indiapoint e os lugares vão dar água, nós sabemos que. Mas essa água continua a subir o funnel até chegar a Pawtucket. Então, se nós temos essa perfecta storm, onde a baixa vem esse caminho, e a perfecta storm onde nós temos essa rain, que não é usual agora, 2005, 2010, 2012, não é usual, está chegando em mais rapididade agora. Nós temos essa rainha que vem de Worcester, e as pessoas precisam entender que há uma milhação, uma milhação milhação de land de Worcester, fora da borda da Connecticut, fora da Bellingham, direto para Pawtucket. E Pawtucket está no fundo do funnel, é quase como uma caixa. E aquele pequeno caixa onde a água vai abaixo, está direto na Slater Mill. Um outro aspecto, como estou te achando que nós comunidades, por experiência, não te consegui ajudar e que não devia prestar atenção, é a questão de conexões sociais positivas, vamos dizer assim. Não está bem de uma cultura que está a valorizar a network social de uma pessoa, que está a valorizar a vizinhança, que está a prestar atenção na boa vizinha. Não está a tomar conta de nós, gente. Ele é uma noção que a pessoa está a perder, mas que é importante não recuperar, porque nesta situação ali sim, imaginar num dia que tinha o calor, vou-te te vai lembrar de baixar para o vizinho. Se vós ver que vou ter um vizinho, que é uma senhora, beija, que está morada no segundo andar, vou-te estar com aquilo na porta para dizer... Hoje eu sou toda de direitos, sim. Você mexe em alguma coisa. Que é lá que não está a falar que é importante em termos de conexões sociais, que não está a perder seu, no mundo industrial e nas cidades urbanas, que não está a viver seu desenvolvido, mas que como Cabo Verdeanos não deve tentar recuperar, lembrar que é lá que é a nossa vivência, que é lá que é valores que não foi criado e trazê-lo. Então, desde o calor, pessoas que estão sofrendo problemas respiratórios, esta história mais perigo de ter problemas de saúde. Por exemplo, se vou pensar na asma, a asma é uma doença respiratória, onde é que, em dias de muito calor, onde é que pode ter umidade, onde é que a quantidade de ozono no ar te mudar, aquela qualidade de ar te ser mais pobre, te afeta-se tremendamente. Então, ela é uma coisa que não está a tomar fé que, por exemplo, também pessoas de descendência latina, pessoas de descendência africana, têm um número mais grande, têm um risco maior de asma do que outros. Na Rhode Island, uma a cada dez pessoas têm asma. Ele é uma data, se vou pensar dessa maneira. Ele é um número grande. Para uma detente ou população, não é? É uma população grande. O que é que as pessoas podem prevenir? Tenho certeza, por exemplo, que as coisas para não saber, o que é que é que os fatores que provocam aquele asma, ter aquele ataque de asma? Alergias, afastado no lugar de poluição. São pessoas que devem pensar nesse tipo de coisa, e tentar ficar afastado de autostradas, fazer exercícios nas zonas onde é que tem de socorro que está a passar, tentar que exercitar naquela hora de mais calor, dorme assim pelo manhãzinho a cedo, por exemplo, que és lá a maneira que vou-te conseguir prevenir, de certa forma, aquele problema de calor. Por exemplo, vou-te ter pessoas idosas que têm diabetes, que te sofrem de coração. Vou-te tentar apetar-te um oi, modo de não te falar. Devei tentar evitar isto tudo na rua. Vou-te nunca não saber aquele lá é uma coisa que se eu vejo pessoas que te esquecer, vou-te dizer que maneira que este pode esquecer. Nunca cachar menino, ou pessoas idosas, ou mesmo bons cachorros, bons animais de estimação, dentro de um carro fechote. A pessoa pode pensar que é dois minutinhos, cinco minutinhos, mas ele é um não, uma coisa que vou-te perder, nunca, nunca fazer, porque ele tem consequências fatais. Bem, eu sei que a qualidade de ação é um grande problema, e a asma, como você sabe, está ficando pior e pior. E você já tocou sobre todos os pontos que isso é relacionado. Mas, assim, é o carro. 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 É o carro que são muito difíceis de pessoas. Eles dão asma. Então, realmente, você tem que pensar sobre transporte um pouco diferente. É impossível prever futuro. Não começar com aquele lado assim. Não quero saber o que é que futuro está a dizer a nós. Mas tem certas coisas que não sabemos. Não saber que o nível de água de mar tem que continuar a subir. Então, eventualmente, quando eu não quero saber, tem áreas de Rhode Island que estão a ser cobertas. Não saber que a temperatura tem que continuar as mudanças climáticas, tem que continuar a acontecer. Não tem que ter períodos de calor, não tem que ter períodos de chuva. Não saber que não tem que ter seca em algumas zonas do mundo, mas também ter inundações em outras zonas. Que já é coisa que não saber. Mas não saber também que é possível mudar algumas das coisas. Pode ser que nunca consegui mudar tudo. O impacto que foi feito e o extraco que foi feito até agora para poder diminuir o impacto para futuras gerações. Há coisas que não saber que não poder fazer. Não poder usar menos dessa energia de petróleo, de carbono, ter um ozono que te prejudicar tanto e usar mais energias renováveis. Não poder construir corre que tu usar menos gasolina, mas que tu usar outro tipo de energia. Não poder criar estruturas ambientais que te proteger essa zona, que te proteger clima e que te proteger o ozono, que também te tem aquela cobertura, que terra te pedir. Tem países que te desenvolver aquilo que a gente chama ilhas de chuva, onde é que a gente conseguia atrair precipitação para poder criar mais, diminuir efeitos de seca. Botei na Rhode Island a tentar criar mais e devolver indústrias energias renováveis, vento, etc. e menos das coisas ligadas a petróleo, carvão, etc. Portanto, tem esse tipo de coisa que não poder fazer e que te diminui o impacto. Então, é algo que a gente não sabe de certeza que não poder fazer. Ok, as coisas mais importantes que fazer tem que fazer com a energia. E, realmente, escolhas de transporte são a primeira coisa. Porque o exausto de carros e a quantidade de, o que nós chamamos, o que chamamos de mudanças de mudanças de mudanças, como carbon dioxide e methano usado por plantas, que são produzidos por plantas de mudanças, são os grandes contribuições para mudanças de mudanças. O estado está agora trabalhando com um plano de mobilidade, que são realmente tímidos todos os bica-feitos. Para o recurso, que eu gosto, mas para ir para ir para a casa, para ir para ir para a casa, e ir para ir para a casa, e ir para ir para a casa. Então, o estado está, provavelmente, em 60 dias, vai estar lançando o movimento de mudanças de mudanças. Isso é bom. E aí, quando você não pode tomar o carro, ou se você tem que tomar o carro, e você pode mover mais pessoas, é melhor. Más transito é ótimo. Nós não temos mais transito ainda. Então, nós temos muito trabalho para fazer em que área. Nós ainda não temos que fazer isso para aqueles que estão sem privilégios. Mas não é. Nós temos um trânsito aqui, para RIPTA, e é incrível. É incrível. Nós temos que fazer isso, mas mais nós temos que usar o bus. Nós temos que fazer um melhor trabalho com isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que investir em isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que entender, com certeza. Eles precisam existem mais carros. Não é muito mais carros, que é o nosso boat para o tour e também temos a Keep Blackstone Valley Beautiful, que é a Keep America Beautiful affiliate e Dona Kaila runs that program and is amazing. She teaches us every day inside this office how we should be recycling better. She's amazing when it comes to basic food scraps and that's where I think there's a lot of opportunity that we can do a better job putting less stuff in the landfill. Those are those are some basics they're well known they're out there it's just a matter of us really adopting them but the climate has changed I'm not sure we can unring the bell it's pretty much impossible it's it's wrong the horses out of the barn whatever metaphor you want to use it's there but we we still have to do a better job and I'm hoping with you know good science and good technology and teaching people educating getting some more engineers out there that will will do a better job and at least at least back down you know as much as we can but it's it's not gonna be easy it's we're in the middle of it and we didn't wake up early enough to to get in front of the curve if you will we didn't we but we doesn't mean we we can't work like heck to do a better job. The thing is that every city and town has their own emergency management plan that includes what to do in storms so you first need to check with your emergency management agency so for example in Providence it's just called the Providence emergency management agency and there are emergency management plans for all areas of Providence but generally there is a safe spot in a higher ground area often time it'll be a school or it'll be like a housing area maybe an older person's housing area because generally they try to locate those on higher up ground and they have bigger spaces so that people can fit into it but you know it's I'm also gonna say it's just regular storm preparedness like always have a supply of the kind of dried food or you know canned food that you can deal with and you know have a water supply handy keep some bottled water around keep some bottled water around emergency lighting that kind of thing but really you want to check what your city or town has in place because generally their plans are very specific to each neighborhood. the road island has a huge number of inhabitants that are going to be a risk of storming inundation. About 25,000 people in reality could be storming in any moment to be affected by the storming. Moda, vou-te lembrar naquela inundação de 2000, ele foi uma coisa que bem de repente, que nunca está a esperar, que nunca está a contar, que está a debater aquele efeito devastador que ele teve. Portanto, coisas que as pessoas têm que fazer, de certeza absoluta, se vou-te-te a pensar em termos de boa família, de boa residência, que vou-te-a numa zona que corre risco de inundação, primeiro tentar saber se vou-te-a numa zona ou não. Tem uns mapas que vou-te poder, bando a ele na internet, vou-te-a para uma boa direção e ele demonstrou-se se vou-te numa zona de inundação. Se vou-te numa zona de inundação, vou-te ter certeza que vou-te a proteger os documentos importantes, que vou-te em planos de evacuação para a boa casa, se a casa for inundada. Planos de maneira que vou-te a salvar e guardar tudo o que é que é coisas importantes que é de bosta. Em termos de negócios, mesma coisa, tenho-te maneira que vou-te seguro de cobrir todas as coisas que tem de inundação. E que é lá em termos econômicos, em termos de coisas materiais. Mas, Dan, vou-te ter que pensar também de que a hora que vou-te a ter inundação, ele está a ter um impacto também em termos de saúde. Porque a hora que a água tudo está desgada, ele está aqui nos sistemas sanitários. Ele está afetado ao sistema de água que vou-te beber, drinking de água que não-te beber todo dia. Pessoas têm poço. Uma pessoa tem que ser que tem tchau, tchau gente que está ligada necessariamente a sistemas de distribuição grande. Isto tem que ser de poço individual. Mas mesmo naqueles sistemas de distribuição grande, aquela qualidade de água, ele é uma coisa que te verá mariódica. Portanto, te infiltrar no bom sistema. Vou-te criar, como é que estás dizendo no português, na crioulo, muito mofo. Ah, que é que está criando... Mofo, o quê? Não, que é limo. Que é limo na mar, sim. Que é lá na mar, mas é mofo. Mofo, é. É que está criou dentro de casa. É, 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 mofo, exato. É que está criando o problema de saúde. Exato. Vou falar na limo, que é lá na mar. Não tem problemas com a qualidade de água na mar, para trocar também, que é o vejo, para modo que a água está sendo arrastada, para levar a bactéria. Portanto, ele tem problemas em termos de infraestrutura de uma comunidade, infraestrutura de uma casa, mas também em termos de pessoa, infraestrutura de água, ele tem um efeito enorme. Então, a preparação que a gente tem que fazer é não só aquela preparação diária, de me que sure que vou ter todos os documentos, boas coisas, boas seguras, boas rametes, tudo que vou ter protegido, mas também, quando ele te acontecer, saber que maneira que vou te responder. Saber o que é que vou poder viver, o que é que vou poder viver, onde é que vou te andar, tomar cuidado para o que andar em uma zona que te inundar, fugir onde é que é que está bem e não andar para ele, aquele tipo de coisa lá, sim. We hold cleanups along the Woon-Oscuatucket all year long because the stormwater that we talked about washes all kinds of trash into the river and we are always looking for volunteers. We literally have over a thousand volunteers that help us clean up the river and if you had like a church group or your business that wanted to have like a community service day, they could get in touch with us and we could create a great service day for you where you would be helping to make the river cleaner and healthier and parkland more beautiful. The easiest thing to do is just go to my website, WRWC.org. Okay. Or if you don't have a computer, just call me personally, seriously. You would not believe how many people call me personally, but my number is 401-861-9046. Obrigada, Melanie, por ter um estado ali, por acompanhar-me nesse conversa e com certeza contas disponível para qualquer momento para falar sobre mudanças climáticas ou qualquer outra coisa que te afeta a saúde nos comunidade, não só nos comunidade de Cabo Verdeana, mas na comunidade na Rhode Island. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL